Luiz Henrique, mais conhecido como Kaique. Por que esse apelido, Kaique? Kaique porque quando eu era pequeno eu usava uma terra mecânica, era como se fosse um calhaque. Daí alguém colocou, não sei quem foi, colocou Kaique, daí ficou Kaique até hoje. E você joga tênis de mesa há quantos anos? Eu jogo tênis de mesa há oito anos. Eu comecei em 2000. E você começou a jogar por quê? Porque na hora eu fui fazer, eu ia fazer na caixão, mas como não deu certo na caixão, daí eu passei pro tênis de mesa. Daí eu gostei do tênis de mesa e ficou até hoje. E conta um pouquinho da sua história, como é que você sempre teve essa deficiência? Não, quando eu nasci eu fui abandonado pelos meus pais, porque eu nasci sem os dois braços, nasci sem a perna, eu nasci sem a língua e sem o maxilar inferior. Daí o meu pai vai ficar meio assustado e eles me abandonaram. Daí eu fui criado no Centro de Reabilitação, na em São Paulo, que é o LAR Escola São São do Francisco. Que belo exemplo, Kaique. Obrigado. E você se casou, você tem um filho, não é isso? Não, eu não casei, mas eu tenho um filho, eu cuidei desse filho desde quando ele nasceu. A moça, a mãe dele precisou ir embora, então eu quis ficar com ele sozinho. Durante o dia eu tinha uma entregada e a noite eu cuidava dele. E como você se sente assim? Isso é uma integração pra você, fazer parte aqui desse evento? Ah, totalmente, é uma integração totalmente muito boa. É importante, né? Esse trabalho que está sendo feito aqui. É muito importante. O que representa pra você isso? Representa uma luta, né? Uma luta de vida, né? A pessoa tem que se forçar pra poder conseguir tudo que ela queira. Boa sorte no evento. Obrigado. E sucesso pra você, porque você é um exemplo pra todo mundo aqui. Obrigado.